O que acontece antes de uma grande vitória? No caso de um atleta, o treinamento rigoroso, a dieta adequada e o preparo físico começam bem antes da prova final. Mas e nós, cristãos? Estamos preparados para alcançar a vitória? Nossa conquista depende de buscarmos primeiro Deus, orando, lendo Sua Palavra e estudando Suas profecias. Por isso, te desafio a participar dos 10 dias de oração, o fim, preparação para a vitória, do dia 23 de fevereiro até dia 4 de março. Vamos revisar importantes temas do grande conflito e nos preparar para receber o prêmio eterno que Deus oferece aos Seus filhos. Legenda Adriana Zanotto